Você já ouviu falar em drift trike? É um triciclo que permite manobras radicais em alta velocidade e que lembra muito o velho carrinho de Rolimã. Em Jandaia do Sul, no Paraná, o esporte virou febre. É o que mostra o Outro Olhar de hoje. A produção é de Claudinei Kogo. Peixinho, de onde tirou essa ideia aqui, um evento maravilhoso? Essa ideia saiu da internet, os europeus já estavam andando com isso aqui e nós resolvemos fazer. Eu, o Fábio, o Luiz, o Estofado Jandar e estamos aí e o trem foi crescendo. Isso é da família e tal. Vamos conversar com o Fábio aqui? O Fábio que participa também. Ô Fábio, emocionante participar dessas provas, né? É, sempre emocionante, né? Estamos aí todo mundo sempre bem equipado, para não ter nenhuma contusão grave. Acelerar, né? Todo mundo equipado? Capacete, cotoveleira? Equipado, capacete, cotoveleira, joelheira. Tem que ser equipado, senão não anda. Senão não anda. Nós temos quase 7, 8 carrinhos só com criança. Respeitamos, criança desce primeiro, tudo com a segurança necessária. Capacete, cotoveleira, seguintes a gente não anda. 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 O que é isso?